Já tô viciada na pegada do novinho E sabe fazer aquele amor gostosinho Ele sabe o macete de deixar uma mulher louca Puxa meu cabelo e ainda beija minha boca Vem jogar na cama e ainda arranca minha roupa Sentiu como é? Tá escutando, né? Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho, com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho, com carinho Eu disse bem devagarinho Ah, que novinho, né? Bem devagarinho, gostosinho, com carinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho, com carinho Fala na baixinha, pai Juro que você não vai se arrepender, viu? É 25 horas de prazer Barra, bate, bora! E já tô viciada na pecado do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho, com carinho Eu disse, vem devagar, devagar, devagarinho Vem devagarinho, gostosinho, com carinho Ele sabe o macete de deixar uma mulher louca Puxa meu cabelo, ainda beija minha boca Vem jogar na cama, ainda arranca minha roupa Todas as meninas daqui, vem, vem, vem devagarinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho, com carinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho Manda dá um assim, assim Devagar, devagarinho, vem devagarinho Cê gosta da coisa, né, filho? Vem assim Eu disse, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho Eu disse, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho Com sozinho, com carinho, vem devagarinho Quem diz de volta é nóis! Forra da tiba! Forra da baixinha, bebê, bebê, bebê 7191358300 J.M.A.S.T. Produções